Tem sol, tem areia e um cenário perfeitamente adaptado para as competições. 43 duplas participam da sétima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A fase classificatória começou na quarta-feira, com nomes do cenário nacional e pratas da casa. Ana Beatriz, de Campo Grande, competiu, mas não classificou e nem por isso desanimou. Aos 14 anos, ela quer mostrar a que veio. Coleciona dois títulos estaduais no sub-17 e 19 e já participou de seletiva para a seleção brasileira. Eu quero chegar, se possível, nas Olimpíadas. É o meu maior sonho. E eu treino muito para conquistar isso. A partir desta sexta-feira, começa o top 8 do campeonato, tanto no feminino quanto no masculino. É um evento de ponta em que a cada etapa se classifica uma dupla e ela vem para outra já classificada. Então, os sete estão disputando posições para a próxima etapa e assim é que se forma esse tipo de evento para chegar aos melhores, as duplas melhores do Brasil. Os jogadores dão um show em quadra e quem quiser pode acompanhar tudo de perto aqui no Parque das Nações até este domingo, a uma hora da tarde. E fora das quadras, já que esporte é vida, é saúde, os jogadores participaram de uma agenda para lá de especial aqui no Emossul. Os sul-matogrossenses Arthur e Talita, que é atleta olímpica, se juntaram ao Adrielson do Paraná para uma tarde de autógrafos. Como estão competindo, não podem doar sangue. Usaram a imagem para chamar a atenção para essa causa. Gisele, que treina vôlei de praia, aprovou a iniciativa e aproveitou para tietar. Participei da seletiva do estadual ano passado, estou buscando participar novamente do estadual desse ano, que vai ter agora a etapa em agosto. Então, para mim, é bastante gratificante fazer parte disso tudo e vir conhecer o pessoal aqui. Com a ação, a expectativa é coletar principalmente dois tipos de sangue. Tipo O positivo e O negativo. São o sangue que tem mais saída por conta das urgências que a gente tem nos hospitais. E vamos de incentivo, mesmo de quem ainda não entende sobre a importância de doar sangue, mas quando crescer, vai saber. E apelo coletivo para reforçar o estoque. Pessoal, venham doar sangue!